Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Advent Children, que se passa dois anos após os eventos do Final Fantasy VII e depois do On The Way To A Smile, do qual eu falei no vídeo anterior. E as histórias do On The Way ajudam muito a entender o filme. Nele vemos Cloud e companhia após o Final Fantasy VII, o começo focando em Cloud, aí mais pra frente os outros aparecendo. Como vimos, ele está cuidando de um serviço de entregas e a Tiffa está cuidando de um bar. Marlene está com eles e está cuidando de um garoto chamado Denzel, que vimos no On The Way, e que está com o Geostigma, uma doença misteriosa que aflige várias pessoas. Essa doença eu acho que não explica tão bem assim no filme, mas aí você lê a história, você se familiariza melhor. No começo, o Cloud é atacado por três homens estranhos que, segundo vimos no On The Way To A Smile, são avatares de Sephiroth, manifestações físicas do espírito de Sephiroth que está no Livestream. Eles estão em busca da mãe, que descobrimos mais pra frente no decorrer do filme, que é a Genova. Cloud estava a caminho de encontrar Reno, que havia ligado pra Tiffa e pedido pra encontrar Cloud. Após enfrentar os homens estranhos de uma luta que terminou indefinida, ou lá pelas tantas eles desencanam e vão embora, o Cloud vai ao encontro de Reno e encontra Rufus Shinra, que descobriu nessa hora que ainda está vivo. Depois descobrimos mais sobre esses homens estranhos que estão em busca de Genova. Um desses homens vai até a igreja da Aerys, onde Cloud estava morando. Ele meio que fugiu de casa, e Tiffa e Marlene estavam em busca dele. Lá na igreja da Aerys, eles descobrem que Cloud está com o Geostigma, viram uma bandagem que ele estava usando, antes de um dos avatórios de Sephiroth aparecer. Ele enfrenta a Tiffa, a Vence, e acaba recebendo ordens de levar a Marlene com ele, e aproveita e leva as matérias que estavam com Cloud. Cloud chega na igreja e encontra a Tiffa caída. Ele sofre com os efeitos da Geostigma, e os dois acabam sendo levados para a casa deles por Reno e Rude. Os dois contam que as crianças estão sumidas e vão procurá-las. Descobre que várias crianças foram levadas pelos avatórios de Sephiroth até a capital esquecida, naquele local onde a Aerys morreu e onde ela está enterrada. Os avatórios de Sephiroth convencem as crianças a tomar água da capital esquecida, e isso os afeta de uma maneira estranha. Quando Cloud chega, ele é atacado pelos três homens e meio que atacado pelas crianças também. E isso é salvo por Vincent, que aparece e o leva para um local seguro. Os eventos do filme seguem para Edge, a cidade que foi construída perto de Midgar. Lá, os avatórios de Sephiroth querem destruir um monumento, onde eles acreditam que os Terks esconderam a Genova. Reno e Rude aparecem e enfrentam dois dos avatórios. O terceiro e mais forte, o Kadarji, estava com o Rufus no topo de um prédio. Lá, ele, o Kadarji, invoca Bahamute, com a ajuda das matérias que ele pegou de Cloud. Bahamute aparece, aterroriza a população, abre um buraco no monumento para que eles pudessem encontrar a Genova. E é isso que aparecem os demais personagens do Final Fantasy VII para ajudar a enfrentar o Bahamute. Depois, o próprio Cloud aparece para ajudá-los. Com a cooperação de todos, Cloud é capaz de derrotar o Bahamute. No fim, descobrimos que o próprio Rufus estava com a Genova. Ele tenta afastá-la de Kadarji, mas a Genova acaba sendo recuperada por ele. Cloud, então, vai atrás do Kadarji em uma segunda cena de perseguição de motos. Ou terceira, dependendo de como você considera uma. Enfim, os demais avatares acabam ajudando o Kadarji a enfrentar o Cloud, mas os Thurks conseguem dar um jeito nele. Sobram apenas Cloud e Kadarji. Apesar da Genova ter vazado no caminho, ele ainda consegue o seu objetivo e Kadarji se transforma em Sephardt, tendo contato com as células de Genova. E temos uma nova luta entre Cloud e Sephardt, com vitória final para o Cloud. Bom, esse avatar precisava entrar em contato com as células de Genova para que o espírito do Sephardt que estava no Lifestream fosse para o mundo físico. Quanto ao Geostigma, a cura vem de uma chuva milagrosa, obra de Aérez no Lifestream, assim como o salvamento do planeta no final do Final Fantasy VII. Com isso, o Cloud e todos os infectados foram curados e a nova ameaça derrotada. O Cloud foi curado antes, inclusive, pela mesma chuva ou pela mesma água miraculosa, mas isso aconteceu antes do final do filme. O Advent Children é uma das partes mais importantes da chamada compilação de Final Fantasy VII, como são chamadas diversas obras relacionadas com o jogo. A animação é muito bonita e a ação do filme é boa, mas um tanto exagerado. Quer dizer, o filme é um pouquinho videogame demais. Tem umas cenas exageradas e loucas, como os personagens ajudando o Cloud a subir para alcançar o Bahamut. Ele dá um pulo, o pessoal vai dando impulso, e ele chega e mata o Bahamut. E uma cena que eu achei até constrangedora. Em jogos, a gente não liga muito para isso. Pode ter magia que destrói o sistema solar inteiro e não te mata. Que está tudo bem, mas... Quem gosta de outros tipos de filme podem se incomodar com esses exageros. O melhor a se fazer é você considerar o filme como se fosse um jogo, que você não faz nada no jogo. Eu fui com esse espírito na segunda vez que eu assisti o Advent Children agora. Já tinha assistido uma vez antes. E mesmo assim, eu achei constrangedora essa cena do Bahamut. Enfim, a aparência de alguns personagens mudou. A principal mudança, na minha opinião, foi na Tifa, que não está mais com blusa branca e minissaia, e sim com o look todo em preto. Ela está menos periguete, mas muito mais elegante e muito mais bonita. Eles capricharam no rosto dela sem deixar de lado o principal atributo dela, o corpo. Sempre achei a Ares mais bonita. Na minha imaginação, ela continua sendo mais bonita. Mas eu achei que eles descuidaram um pouco da Ares. O rosto eu não achei tão bonito assim. Que a Ares, inclusive, aparece em alguns momentos do filme. Inclusive de corpo inteiro, só no final aparece o rosto. Eu acho que é meio que como no filme do Homem-Aranha, da primeira trilogia. Onde colocaram uma Gwen Stacy bem, mais ou menos, para não ofuscar a Mary Jane. E depois do reboot dos filmes, que a Gwen Stacy foi... Era a principal namorada do Homem-Aranha. Colocaram a Emma Stone. Essa sim, digna de encarnar Gwen Stacy. Claudius também está com um visual diferente. O rosto mudando bastante. O cabelo ficando menos espetado. E a roupa mudando. Inclusive para esconder a marca da Geostigma no braço esquerdo dele. De resto, tivemos mudanças. Mas nada tão drástico. Nada tão radical. Talvez exceto pelo Vincent. A Yuffie muda de roupa também. Quer dizer, todos mudam de apareça. Mas nada tão radical quanto a Tifa e o Claudio. Que são os personagens principais do Advent Children. E além do mais, os outros personagens aparecem bem pouco no filme. Resumindo a minha opinião, eu gostei do filme, apesar dos exageros. E esse é um bom reencontro com o Final Fantasy 7. E considero obrigatório para todo fã do jogo. O filme é um enorme fanservice. Com as músicas saindo do jogo e tudo mais. Tendo os personagens e etc. Tenta ser atraente para quem não conhece o jogo. Mas não muito. É essencialmente um jogo feito para fãs de Final Fantasy 7. E quem não gostar, que não assista. Melhor isso do que tentar agradar vários públicos. E não agradar nenhum. Como é o caso do Final Fantasy The Spirit Within. Do qual eu vou falar algum dia. Não é no próximo vídeo. Nem vai ser agora. Enfim. Sobre o Advent Children era isso que eu queria falar. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.